Antes de começar a nossa videoaula de hoje, eu quero apresentar pra vocês, compartilhar com vocês, é claro, essa loja chamada Sofiel. A loja Sofiel é uma loja online, onde ela tem produtos maravilhosos e personalizados. Deixa eu mostrar pra vocês, olha essa caixinha mais fofa que chegou pra mim. Aqui dentro vem um relógio que eu escolhi, ó, tem vários e vários modelinhos de relógios lá no site, mas ele não é um relógio comum, né, gente? Ele é um relógio personalizado. Eu enviei uma fotinho e eles personalizaram aqui com a foto dos meus filhos. Aqui tem Gabriel, Mille e Giovanna. Olha essa coisa mais linda, gente, pra você usar no dia a dia com a foto de quem você tanto ama, né? Muito, muito bacana. E além disso, ele vem com uma ferramenta, ó, caso ele venha um pouco frouxo no seu pulso, você pode ajustar aí o seu relógio. Tem masculino, tem feminino, tem vários e vários modelinhos. E o legal é que ele é banhado a ouro, gente, muito bacana, né? Legal mesmo, adorei. E também chegou pra mim essa correntinha também banhada a ouro, ó, com o meu nome, ó. Olha só que bacana. E tem vários formatos de letras lá também, pra você colocar o seu nome, tá? Ou o nome de quem você quiser. E eu coloquei o meu, olha só que lindo. Já vou usar também, também é banhada a ouro, ótima qualidade. E eles me enviaram também essa pulseirinha, olha que delicada, gente, também banhada a ouro, ó. Muito, muito fofa, gente. Eu adorei e vim correndo também mostrar pra vocês. O site é muito seguro, não demora nada pra chegar os produtos. É bem rapidinho, foi aí em torno de uns 15 dias, tá? Depois do meu pedido. E a loja, ela disponibilizou pra você, que é seguidor aqui do meu canal, 15% de desconto nas compras do site. Além de ter um preço bem bacana o site, você ainda vai ganhar mais 15% de desconto. O cupom está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E também o link pra você acessar, tá? O site da Sofio está aqui abaixo desse vídeo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui, a loja Sofio. Dá uma passadinha lá pra vocês conferirem o tanto de coisa bacana que eles têm por lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer passo a passo desse barradinho. Fazia tanto tempo que eu não trazia aqui vídeos com barradinhos, me deu uma vontade de fazer. E eu trouxe, então, esse barradinho que você pode fazer em vários, como se diz, trabalhinhos, né? Aqui eu fiz no pano de prato, você pode fazer em toalha, toalha de mesa, onde você quiser. Achei bem delicadinho, que ele é tipo uma florzinha, ó, com as folhinhas. Então, fica bem legal. Você pode fazer em várias cores, né? E com sobrinhas de fio, que às vezes a gente fala, Nossa, o que eu vou fazer com essa sobrinha? Sempre guarde, gente, porque, ó, um pouquinho de fio dá pra você fazer esse lindo barradinho. E eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Vamos, então, dar início. Pra nossa aula de hoje, eu vou usar sobras de fio. Vou usar aqui, ó, fio Anne, tá, ó? Vou usar na cor verde, mas você pode usar na cor que você quiser. Vou usar um tecido, pano de prato, toalha, o que você quiser. E vou usar uma agulha pra crochê 2.0 milímetros. Bom, pessoal, então, vou pegar aqui o meu tecido, vou pegar o meu fio. Vou passar aqui, ó, furando com a própria agulha e vou dar um nozinho. Então, a gente vai começar a trabalhar agora aqui na lateral, ó. Vou fazer um ponto baixo, faço três correntinhas. Vou pular aqui um espacinho de forma que essas correntinhas, elas fiquem bem retinhas aqui em cima, tá? Então, eu venho aqui, pulo um espacinho, furo o tecido com a minha agulha, puxo a laçada, ó, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um espacinho, furo aqui com a minha agulha, puxo a laçadinha, faço um pontinho baixo, ó. Três correntinhas, pulo um espacinho, furo o meu tecido e faço um pontinho baixo. Três correntinhas, pulo um espacinho, furo o meu tecido e faço um pontinho baixo. Nós vamos fazer dessa forma, pessoal, até chegar aqui, ó, no final da extremidade do meu trabalho ser trabalhado, tá? No caso, eu vou fazer aqui só na largura, tá? Então, eu vou trabalhar toda essa largura do meu tecido com esse caseado e volto com vocês. Pronto, eu terminei toda aqui a minha extensão no caseado, agora a gente vai virar o trabalho. Vou subir aqui, ó, três correntinhas. Dou duas laçadinhas na minha agulha, passo aqui dentro do primeiro caseado, ó, e faço um ponto alto duplo. Novamente, duas laçadinhas na minha agulha, faço mais um ponto alto duplo, pegando aqui no primeiro caseado, tá? Do trabalho. Faço duas correntinhas, dou duas laçadinhas na minha agulha, dentro do mesmo espacinho, faço mais um pontinho alto duplo, tá? Agora, eu faço seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nesse último ponto alto duplo que fiz, ó, e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar tipo um picôzinho aqui, tá? Aí, faço duas laçadinhas novamente, no mesmo intervalinho, faço outro ponto alto duplo. Faço duas correntinhas, e no mesmo espacinho ainda, eu vou fazer três pontos altos duplos. Um, dois, e três. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, e quatro. Pulo aqui um caseado, venho por o próximo e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas novamente. Tô duas laçadinhas na minha agulha, pulo um caseado, vou para o próximo e vou trabalhar aqui... Três pontos altos duplos. Fiz os três pontos altos duplos, faço duas correntinhas, laçada na agulha, duas vezes, e faço um ponto alto duplo novamente. Faço seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó, no último ponto alto duplo que fiz, e faço um ponto baixíssimo, ó. Duas laçadinhas na agulha, faço um ponto alto duplo, faço duas correntinhas, e faço mais três pontos altos duplos dentro do mesmo intervalinho. Faço quatro correntinhas, pulo um quadradinho, vou para o próximo, faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas, faço quatro correntinhas, e sigo fazendo essa mesma repetição até o término aqui da extensão do trabalho. Pronto, pessoal, terminei minha carreira, e aqui como sobrou um quadradinho, ó, eu acabei colocando o restante dos pontos aqui pra formar o desenho, tá? Mas, ao todo, teria que dar 37 quadradinhos aqui na extensão pra dar completo. Deu 38 e sobrou esse quadradinho aqui, tá ok? Então, agora, a gente vai virar o trabalho. Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas. Vou dar duas laçadinhas no meu fio, venho aqui no próximo ponto, ó. Tiro duas laçadas, mais duas laçadas, e deixo duas na agulha. Dou duas laçadinhas na agulha, venho aqui no próximo ponto. Tiro duas laçadas, duas laçadas, ficaram três. Agora, eu tiro todas de uma só vez, ó. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou dar duas laçadinhas e vou vir aqui no meio desse picô, ó, que eu fiz. E vou trabalhar um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Volto aqui no topo deste ponto, puxo a laçadinha e faço um picô. Uma correntinha novamente. Dentro do mesmo espacinho, faço um ponto alto duplo. Três correntinhas, faço um picô. Uma correntinha. Novamente, um ponto alto duplo, volto aqui no mesmo espacinho. Agora, eu faço um picô, que são as três correntinhas. Eu venho aqui, ó, no topo deste ponto, pegando a alcinha, ó. E faço um ponto baixíssimo, formando um picô. Uma correntinha. A gente vai fazer assim até ficarmos com sete pontos altos aqui. Então, eu faço um picô. Uma correntinha. Um ponto alto duplo. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Um picô. Uma correntinha. Um ponto alto duplo. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faço um picô. Uma correntinha e encerro com um ponto alto duplo aqui. Desta forma, tá? Agora, eu faço três correntinhas. Vem aqui, ó, nesses últimos três pontos altos. Vem no primeiro, ó. Tiro duas laçadas, mais duas laçadas, deixo duas na agulha. Dou duas laçadinhas na agulha, vou pro próximo ponto. Tiro duas laçadas, mais duas, ficam três na agulha. Dou duas laçadinhas na agulha, venho pro último ponto aqui. Ó, tiro duas laçadas, mais duas laçadas. Ficaram quatro, agora eu tiro todas de uma só vez. Ficou aqui desta forma. Faço uma correntinha. Já vou aqui direto pro outro desenho, ó. Venho no primeiro ponto, ó. Duas laçadas, tiro duas laçadas, ficam duas na agulha. Vou pro próximo ponto. Tiro duas laçadas, duas laçadas, ficam três na agulha. Duas laçadas na agulha, vou pro próximo ponto. Duas laçadas, tiro duas laçadas, ficaram quatro. Agora, eu tiro todas de uma vez. E aqui já vai se formando os desenhos, olha só. Que bonitinho, né, que fica. Aí, eu faço três correntinhas, venho aqui pro meio do meu picô, ó, central. E aqui nós vamos trabalhar os sete pontos altos duplos com os picôs, tá? Intercalados pros picôs, ó. Faço um picô. E uma correntinha. Novamente, um ponto alto duplo. Três correntinhas. Faço um ponto baixíssimo formando o picô. Uma correntinha. Um ponto alto duplo. Três correntinhas. Formo o picô. Uma correntinha. Um ponto alto duplo. Um picô. Uma correntinha. Um ponto alto duplo. Tenho um, dois, três, quatro, cinco. Faltam mais dois. Uma correntinha. Um picô. Aliás, um ponto alto duplo. Agora, eu faço um picô. Finalizo com um ponto alto duplo. Então, eu tenho sete pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu faço três correntinhas. Venho aqui nos outros três pontos altos finais desse desenho, ó. Tiro duas laçadas. Duas laçadas. Deixo duas na agulha. Dou duas laçadas na agulha. Vou pro próximo ponto. Tiro duas laçadas. Mais duas. Deixo três na agulha. Dou duas laçadas. Tiro duas laçadas. Mais duas laçadas. Ficaram quatro. Agora, eu tiro todas de uma vez. Olha só que bacana que vai ficando. E assim, eu sigo com essa mesma repetição por toda a volta do trabalho. E é só arrematar o fio. E eu volto com vocês pra vocês verem como é que ficou aqui a extensão do trabalho finalizado. Pronto, pessoal. Terminei toda a extensão do meu trabalho. Já arrematei o fio. Olha só que bacana que ficou esse barradinho. Bem simples, né? Mas bem bonitinho pra fazer. Você que tá aí com sobras de fio, não sabe muito bem o que fazer. Dá pra gente deixar os nossos paninhos bem mais bonitinhos com os barradinhos em crochê. Tava com muita saudade de fazer barradinhos. Fazia tempo já que eu não fazia. Com certeza, eu vou trazer mais em breve aqui no canal. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.